Olá queridos, sejam todos muito bem vindos ao canal Olhos no Céu, saudações inscritos, quem não é inscrito também saúdo, seja muito bem vindo, hoje é dia 25 de novembro de 2019. Amados, eu estou fazendo um estudo, um levantamento sobre terremotos do Mediterrâneo e realmente eu estou ficando assustado com a quantidade de terremotos por lá. Eu tenho aqui no meu PC vários dados de terremotos por lá e eu vou compartilhar com vocês muitos terremotos acontecendo principalmente na Itália, na Sicília, França. E o que chama a atenção é o seguinte, que falhas tectônicas estão sendo ativadas, é isso mesmo, falhas tectônicas estão se ativando, o que está acontecendo com o núcleo do nosso planeta. A cada dia que passa, vai fazendo mais sentido a respeito do inchaço do manto, provocado por uma força eletromagnética vinda de fora. Bom, podemos ver que temos aqui várias pastas, tem aqui várias pastas, e dentre elas tem essa daqui, Geologia para a Nova Terra. Então, nessa parte, eu estou estudando o avanço dos mares e também os terremotos. Há uma série de terremotos que aconteceram na França. Aconteceu um terremoto de 4.8, eu reportei sobre isso, e causou vários estragos, vários danos. Porém, cientistas não estão sabendo, geólogos, explicar como que foi acontecer um terremoto tão raso naquela região francesa, e tão forte. Pois, a França se encontra numa zona ativa, porém, não explica um terremoto desse. Foi o terremoto mais forte daquela região, até hoje. Nunca houve um terremoto assim. Então, temos a falha de Garlok, na Califórnia, que foi ativada, e a falha tectônica da Antôlia, que foi ativada na Turquia. Esses terremotos estão ativando falhas geológicas, tectônicas. Quando essas falhas são ativadas, pode acontecer terremotos mais fortes de 7 ou 8, na escala Richter. Mostrando para vocês fotos do terremoto de 4.8 que aconteceu na França, alguns dias atrás. Eu vou fazer lives a respeito disso. Só que a internet ainda não está boa. Para fazer a live não está legal. Alerta para brasileiros que moram na França, que moram também na Itália, principalmente. Sem contar as inundações que estão acontecendo por lá. Então, a Itália, a França e a Grécia. São países vulneráveis a terremotos, Turquia também. E inundações. Para quem não sabe, aconteceu esse terremoto na França? No dia 11, foi numa segunda-feira. Questão de 14 dias atrás, duas semanas. O sudeste da França foi atingido por um terremoto de 5.4. Algo raro no país. O terremoto deixou 4 feridos, se obrigou o desligamento de reatores nucleares. Os reatores nucleares precisaram ser desligados por causa desse terremoto de 5.4. Não foi 4.8 não, corrigindo, foi de 5.4. Mas parece que houve outras réplicas também. Agora eu vou mostrar a quantidade de sismos por lá. No meu aplicativo, é que é info, eu tirei vários prints. Podemos observar como a Turquia, os países árabes, a Itália, França, Grécia estão tremendo. Eu vou ampliar com a lupa porque é melhor. Temos aqui, ontem, terremoto na Turquia de 3.1. 2.3 Turquia. Irã, 3.6. Novamente, a Turquia. Então, a Turquia... Tá, óbvio que num futuro breve vão acontecer fortes terremotos na Turquia, porque o solo está muito ativo por lá. Então, é certo. Vão acontecer fortes terremotos na Turquia, vão acontecer fortes terremotos na Itália e também na Califórnia. Questão de tempo. Irã. Açores, ilha de Portugal, também está tendo uma onda sísmica por lá, muito alta. Vários terremotos de 3 para cima, medindo 3.0, 3.5, 4. Vários terremotos de 1 também, 1,5. Mais uma vez, Turquia, 3.0. Açores, mais uma vez, Portugal. Sicília, a Itália, 2.1, 2.2, ontem. Isso não acusa no Panaglobal, tá? Turquia, novamente, 2.9. Irã. Aproximadamente entre 40% e 50% dos terremotos estão sendo registrados no Mediterrâneo. Entre 40% e 50%. 3.9, Irã. Estão vendo, né? Mais uma vez, a Itália. Estou agora do dia 18, 18 de 11, 1.5. Albânia, 2.4. Estou mostrando, enfatizando só os terremotos do Mediterrâneo. Sicília, 2.4. Central, centro da Turquia, 2.2. E a Califórnia está direto, né? Direto. Eu vou enumerar um vídeo, os 7 pontos mais perigosos do planeta. Que é importante. Tá? Em outro vídeo eu vou falar a respeito disso. Turquia, 3.1. Turquia, 2.3. Irã, 3.6. Turquia, novamente. Vocês estão vendo como está tremendo por lá? Eu estou mostrando nesse aplicativo por quê? Porque, infelizmente, muitos terremotos não estão sendo acusados no Panela Global. Não falam mal que isso, o Panela Global ajuda muito. Só que, onde não acusa em um, acusa em outro. Então, por isso que é bom ter várias fontes. O Panela Global, a Polônia, eles acusam de um termote mais forte. Então, podemos ver a quantidade, a onda sísmica que está lá no Mediterrâneo. Envolvendo Irã, Tajikistão, Turquia, França, Itália, Grécia, Albânia. Irã, Macedônia, Turquia, novamente. Então, a Turquia, realmente, está muito ativada. Depois que aconteceu aquele terremoto de 5.7 por lá, próximo a Istambul, começou a tremedeira. Açanhou. Ficou assanhada. A menina é assanhada. Viu um monte de garantia novo. Está toda assanhada. Turquia está assim. Está toda assanhadinha, toda tremendo, balançando, vibrando ali. Cheio de alegria. França, 1.5. Bolívia, 3.7. Grécia, 3.6. Mediterrâneo, 3.0. Bolívia, 3.9. Bolívia, 3.9. Itália, novamente. 2.5. A Itália é complicada porque são terremotos de caráter vulcânico. Ele possui vários vulcões. Tem o Stromboli, tem o Etna, o Vesúvio, que está adormecido. Então, também tem que ser observado se está tendo terremotos perto do Vesúvio. Se acontecer terremotos perto do Vesúvio, significa que ele vai acordar. Então, realmente, é uma coisa muito séria. O Vesúvio, se eu não me engano, ele fica no mar. Se ele vai acordar de uma hora para outra, vai dar um tsunami. Peço perdão se eu estiver errado, mas me parece que ele fica no mar. Porque são muitas informações, realmente. Irã, sul do Irã, 3.7. E a Alemanha, 3.2. Romênia, 2.6. Itália, novamente. 2.0. Não estava assim até o meio do ano. E nem no início do ano. Mediterrâneo, 2.0. Suíça, 1.9. Turquia, novamente. 2.4. Grécia, 3.6. Mediterrâneo, 2.6. Turquia, 2.1. A Turquia está toda assanhada. Grécia, 3.0. Mais uma vez. Turquia, 2.1. Sicília, na Itália, 2.1. Norte da Itália, 2.9. Grécia, 3.0. Turquia, 2.5. Turquia, Síria, Iraque, fronteira, 2.7. Mais uma vez. Dia 21 do 11. Itália, sul da Itália, 2.2. Califórnia está direto. Itália, dia 21 do 11, 2.3. Turquia, 2.5. Centro da Itália, 2.4. Grécia, 3.2. Turquia, 3.5. Açores, 3.5. Hoje. Turquia, 2.4. Não vai dar coisa boa no Mediterrâneo. Se continuar assim, vocês vão ver. Não vai dar coisa boa lá. A compressão está muito alta. Eu me baseio na intensidade dos sismos. Porque tudo bem. São zonas ativas. Perfeito. Mas existe um limite. Esse excesso de termórdia significa que está tendo muita compressão por lá. Uma hora vai dar um forte. Vai dar um de 8. Aí vai dar problema. Isso significa que o solo está com muita compressão. O que me chama a atenção é o seguinte. É o que o Carlos Mões Ferrada disse sobre o Mediterrâneo, sobre o Triângulo. Sobre a triangulação envolvendo a América do Sul, Mediterrâneo, Ásia e Oceania. Quando começarem, esses três pontos de alta simicidade, começarem a tremer bastante, sem parar, de acontecerem termortes fortíssimos. Aí significa que... Você já sabe. Central, Turquia, 2.1. Romênia, 2.7. Turquia, 2.3. Sicília, 2.2. Grécia, 2.5. Mediterrâneo, 2.6. Eu fiz só um resumo de mais ou menos os três dias para cá. Albânia, 2.4. Rio Anuncia, 2.8 também no Mediterrâneo. Estão vendo? A situação está sim por lá. Turquia. A Adriática e Cia, também Mediterrâneo. E a Turquia está demais. Norte da Itália, 2.0. Norte da Itália, 2.7. Açores, 3.0. Pronto. São só prints recentes. Não puxei de vários dias. Senão eu ia ficar a noite inteira falando. Só mostrar aos senhores como que... Nossa, tem 15 minutos de vídeo? Caramba. Pensei que tinha uns nove. Então eu vou parar por aqui. Eu até fiz um vídeo. A respeito do termóteo na Turquia. Que acordou a falha da Antólia. E a cada dia que passa... Deixa eu ver se está por aqui. Sim, está aqui. Para quem não viu... Porque o YouTube, infelizmente, não está mandando notificação para todos. Infelizmente. Infelizmente. Então, vai ver se coloca um conteúdo importante... E as pessoas não são notificadas. Então, de acordo com os cientistas alemães... Um termóteo que houve de 5.7 no final de setembro, em Istambul... Foi abalado por dois fortes termóteos. De magnitude de 4.7 e 5.7. Com diferença de dois dias. Então, de acordo com os cientistas alemães... Esse foi o epicentro. Registrado, né? O mais forte da região em 20 anos. E esses termóteos acordaram... A falha da Antólia. A maior metrópole da Turquia situa-se... Na chamada falha do norte da Antólia. Que separa as praias cigtônicas eeroasiáticas da Antólia. Há anos que os geólogos alertam-se... Para o fato de essa fronteira geológica... Poder, mais cedo ou mais tarde... Causar um termóteo devastador. Então, eles dizem que essa falha foi ativada. Por causa desse termóteo de 5.7 ou de 4.7. E, realmente... Depois daqueles termóteos que aconteceram por lá... Está acontecendo muitos abastos na Turquia. E também no Mediterrâneo. Em geral. Assim como a falha de Garlok, na Califórnia, também foi ativada. Tá? E, nessa pasta... Tudo relativo ao solo... A geologia do planeta, eu estou guardando. Fotos de vários locais rachando. Água fervendo saindo da casa daquela senhora na Bahia. A África se dividindo. Vulcões nascendo no quintal da dona de casa da Nova Zelândia. Isso tudo eu estou... Está guardadinho aqui. Eu espero que meu computador... Não trave igual travou da última vez. Que eu perdi tudo. Porque não deu tempo de eu salvar. Eu vou parar por aqui. Quem gostou, dá um like. Inscreva-se. Aperte o sininho. Para receber as notificações. O like muito importante para o crescimento... E o desenvolvimento do nosso canal. Paz e luz a todos. E até a próxima.